Oiê! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Como Não Fazer Nada, Resistindo a Economia da Atenção, da autora Jenny Odell. Se você me segue em alguma plataforma, você provavelmente já viu falando mais de 25 vezes desse livro, que eu li no ano passado e reli agora em agosto para a reunião do Clube do Livro, que eu organizo lá com a minha comunidade do Catarse. E é um livro que tem tanta coisa dentro desse livro que não sei nem por onde começar, essa é a verdade. Eu até tentei dar uma organizada no que eu ia falar no vídeo, mas tá um pouco difícil. Eu vou começar falando e a gente vai indo, tá bem? A versão em português, na verdade, não tem esse título, tá? Ela chama Resista, Não Faça Nada, mas eu não gosto desse título, então eu uso, com uma licença poética, o título traduzido como se fosse tradução literal do How to Do Nothing. A autora é artista e dá aula de arte, tem algumas exposições, algumas obras que ela fez. Eu acho que esse background fez bastante diferença para como o livro foi construído. Ela vai falar sobre fazer nada de uma perspectiva bem anticapitalista, pensando para como a gente está produtivizando o nosso nada nas redes sociais, nos aplicativos, e como a internet, que é o lugar da economia da atenção, tem gastado o nosso tempo, a nossa energia. E aí a gente não tem tempo que sobe para outras coisas que, de repente, são mais importantes, como fazer coisas para a gente mesmo, sem pensar em como a gente vai lucrar com aquilo de alguma forma. Seja um lucro financeiro mesmo, de dinheiro, seja um lucro pessoal, de aprimoramento, né? Que isso é uma outra coisa que outro autor fala bastante, que é o Han, do livro Sociedade do Cansaço, que em algum momento eu vou fazer um vídeo que também quer um... para eu ter um link para mandar para as pessoas e falar, ó, já falei nesse vídeo. Porque eu também falo o tempo inteiro, porque é um livro muito bom, já fica aí de dica para ler também. Aqui nesse livro a Jenny já começa assim, peraí que eu vou ler o comecinho do livro. Nada é mais difícil do que não fazer nada. Num mundo onde o nosso valor é determinado pela nossa produtividade, muitos de nós tem cada minuto capturado, otimizado ou apropriado como um recurso financeiro por tecnologias que a gente usa diariamente. A gente manda, emite, usa o nosso tempo livre para fazer avaliações numéricas, para interagir com versões, versões algoritmas de nós mesmos, e para construir e manter marcas pessoais. Não sei se você já ouviu falar, mas o pessoal da tecnologia tem uma frase que fala assim, se o aplicativo, o serviço que você está querendo usar é de graça, o produto é você. Ou seja, o produto é o usuário daquele serviço. Então pensa um aplicativo de controle de ciclo menstrual, ou um aplicativo de rede social, por exemplo. Se o acesso a esse produto é gratuito, esse serviço está vendendo você como usuário para alguém. Então, na maior parte dos casos, está vendendo o tempo que a gente passa ali para fazer publicidade, porque alguém está lucrando com isso e é essa plataforma. Então ela está vendendo o nosso tempo. Então está dizendo, ó, os usuários gastam em média não sei quanto tempo nesse lugar. Você pode anunciar aqui que eles vão com certeza ver seu anúncio. É assim que eles ganham dinheiro. Inclusive tem um outro autor muito legal, que é o Jaron Lanier, que tem alguns tédios, eu vou deixar o link aqui na descrição, que ele tem um livro que chama Algo como 10 argumentos para você deletar as suas redes sociais. Que eu não li ainda, inclusive. Para evitar um pouquinho o taquicardia. Mas ele fala justamente nesse sentido, de que a gente democratizou a internet através das redes sociais, mas na verdade a gente está vendendo a nossa vida e está deixando para os algoritmos escolherem o que a gente vai fazer. que é um pouco do que a Jenny traz nesse livro também. Ela vai trazer aqui o que ela considera não fazer nada, que eu acho que é bem importante, porque a maior parte das pessoas vai considerar de um outro lugar. De um fazer nada para você se recuperar, para você se regenerar, para você ficar um fim de semana no meio da floresta, para depois você trabalhar mais. E não é o que a Jenny quer que a gente faça. Vou ler aqui como que ela define isso. O objetivo de não fazer nada, como eu defino, não é retornar para o trabalho recuperado e pronto para ser mais produtivo. Mas, na verdade, questionar o que a gente está agora percebendo como produtividade. Meu argumento é, obviamente, anticapitalista, especialmente olhando para as tecnologias que encorajam uma percepção capitalista de tempo, espaço, o eu e comunidade. Também é uma perspectiva ambiental e histórica. Eu proponho que a gente recalcule a rota e aprofunde a nossa atenção para lugares que provavelmente vão apontar para uma participação mais histórica e mais humana da nossa comunidade. Para tanto uma perspectiva social ou ecológica, o objetivo final de não fazer nada é a gente tirar o nosso foco da economia da atenção e recolocar ele em coisas que são públicas e físicas. É muito interessante o jeito que ela traz todas as coisas nesse livro. Eu acho que eu não sei nem por onde começar, nem onde continuar. Porque eu acho que uma coisa que ela fala muito é sobre como a gente perde uma noção de tempo. Esse é um dos grandes pontos do livro que eu achei muito interessante e que também, se eu não me engano, foi a Jéssica lá na reunião do Clube do Livro que trouxe de um jeito muito bonito isso também. Que a gente perde uma noção de tempo. E eu acho que todo mundo que está vivendo a pandemia tem essa percepção difícil de tempo, né? Você fala no passado, mas é 2020? Na verdade, parece que foi 2019. Eu não sei se faz uma semana ou três meses que eu fiz certas coisas. Porque a gente perde marcos temporais e eu acho que o fato da gente estar muito conectado pelas demandas sociais, pelas demandas de aula, de trabalho, reunião, etc. Eu acho que isso ajudou essa percepção de tempo ficar alterada. O que a Jenny vai trazer no livro é que a gente vive só no presente nas redes sociais. A gente não consegue olhar nem para o passado, nem para o futuro. E esses dois olhares são muito importantes. A gente precisa olhar para o passado para a gente saber de onde a gente veio, para a gente entender a história, para a gente respeitar a história, para a gente saber que processos que aconteceram, para a gente saber a importância, para a gente saber quem estava ali antes. Isso é muito importante. Mas também a gente perde uma perspectiva de olhar para o futuro e de conseguir imaginar um futuro, uma coisa a longo prazo. Eu acho que isso é uma coisa que as redes sociais fazem muito e que a gente só se preocupa com o momento de postar, com o momento de receber like, com o momento de comentar. A gente não tem uma coisa assim de tempo longo. Inclusive, tem outra frase que falam muito, que na internet as coisas duram três dias. Então, se você for cancelado, não se preocupa que em três dias todo mundo já esqueceu. Para o bem e para o mal. Então, se as coisas são boas, em três dias as pessoas já esqueceram também. É um excesso de informação muito potente. E a gente está consumindo informação de uma forma muito passiva. Eu acho que esse que é um problema para mim. Porque quando... Eu sou super fã da internet, não sou contra a internet. E assim como a Diana, eu também não sou anti-tecnologia. Eu acho que o problema são as redes sociais, que tem algoritmos que selecionam as coisas que a gente está vendo. Ao invés da gente fazer uma busca ativa. Então, no fim, você começa a ver só as mesmas pessoas, as mesmas coisas, todo mundo muito igual, fica tudo muito homogêneo. E em nenhum lugar isso é bom. Se não era uma plantação de soja bom, por que vai ser bom para a gente com as nossas ideias, né? Ao longo do livro, a Jenny vai trazer vários exemplos de várias coisas que ela considera que são as coisas que importam. Uma coisa que eu tenho falado muito, que foi acho que a coisa que mais me marcou do livro, que eu mais fiquei pensando, cara, é isso, é o momento que ela vai falar sobre manutenção e cuidado. E que ela vai trazer a obra de uma artista para exemplificar sobre esse ponto. A artista em questão chama Miele Lederman Euclid. Ela é conhecida por alguns trabalhos que falam de manutenção, inclusive um que ela lavou as escadas de um edifício lá nos Estados Unidos para mostrar como isso era necessário. Assim como outros trabalhos que ela fez muito interessantes. O que ela vai citar aqui no livro é que quando a Miele vira mãe, ela percebe como o trabalho dela agora como mãe é uma coisa muito repetitiva, cíclica, de manutenção, né? Porque você precisa cuidar daquele bebê, você precisa fazer as mesmas coisas, você precisa trocar fralda, você precisa alimentar, você precisa cozinhar. Então ela pensa numa exposição que seria ela, o marido e o filho vivendo no museu. E que o trabalho de manter aquilo tudo é o trabalho que ela está expondo. Eu acho isso muito interessante do ponto de vista de que a gente não considera as coisas que estão dentro do lugar da manutenção e do cuidado como um trabalho. E a gente pode pensar aqui em também trabalho reprodutivo, que aí tem outras pessoas que falam mais sobre isso, que tem a ver com os cuidados da casa, que a gente não enxerga como trabalho e que a maior parte das mulheres que faz isso, né? E não dos homens. Aí uma coisa que eu achei muito legal é que a Miele faz um manifesto da arte da manutenção. E aí ela escreve e define duas forças diferentes. E ela vai chamar de instinto de morte e de instinto de vida. E aí ela vai colocar como instinto de morte separação, individualidade, avangar por excelência, seguir o seu próprio caminho, fazer a sua própria coisa, mudança dinâmica. Já no instinto de vida, ela vai colocar unificação, o eterno retorno, a perpetuação e manutenção das espécies, sobrevivência de sistemas e operações, equilíbrio. Eu achei muito interessante isso, porque eu fiquei pensando muito assim, e que é o que a Jenny traz aqui, que a força da vida está mais preocupada com uma coisa cíclica, com cuidado, com regeneração. Enquanto a força da morte, o instinto de morte, parece muito uma coisa disruptiva, que é uma palavra que a gente ouve muito, né? E aí aqui eu lembro muito de como se discute o futuro do planeta, e tem inclusive um texto da Bibiana, da Newsletter Clímax, que é muito bom sobre isso, que quando a gente pensa em futuro, o que a gente imagina? Uma coisa muito tecnológica, cidades cinzas e metálicas, e espelhos, uma coisa meio Dubai. Sendo que, na verdade, se a gente pensar em tudo que a gente precisa, que é água limpa, temperatura amena, não aumentar a temperatura do planeta. Comida. Sei lá, insira aqui as necessidades básicas dos seres. Não tem nada a ver com espelho, cimento e materiais metálicos. Muito pelo contrário, tem a ver com natureza, tem a ver com árvore, tem a ver com rios, tem a ver com montanhas. E eu acho muito interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente vai falar sobre soluções, por exemplo, para a crise climática, normalmente as pessoas estão esperando o quê? Ideias muito disruptivas. Outro dia, inclusive, teve dois momentos que falam muito sobre isso, que é um que o Elon Musk fez um tweet falando Ah, quem me der a melhor ideia de recuperação de carbono, vou dar, sei lá, um dinheiro aí ou um trabalho, não lembro direito, vou botar o tweet aqui. E aí virou meme, porque as pessoas ficaram correspondendo com fotos de árvore, porque a melhor tecnologia de captura de carbono do meio ambiente já existe, são as árvores, a gente só precisa ter mais, não desmatá-las, plantar mais do que tirar, né? Também teve um super coletor de carbono instalado em sei lá qual país, vou deixar aqui, que coleta mais ou menos 0, sei lá, quantos por cento do total emitido por ano pelo planeta. Tipo assim, o maior coletor que a gente consegue construir, com recursos metálicos, futurísticos, e a super tecnologia não serve pra quase nada. O que serve é a árvore, sabe? São as plantas, são as algas também, né? As cianobactérias, as algas, os organismos marítimos que fazem a captura de carbono. Então, eu acho muito interessante que isso pegou muito pra mim, no sentido de que a gente fica imaginando um futuro super tecnológico, e eu acho que isso tem muito a ver com uma coisa muito masculina da sociedade, assim, masculinizada, né? Essa coisa de disruptivo, de fazer uma coisa diferente. O cuidado, que tá muito mais ligado às mulheres, porque somos nós que ficamos responsáveis por isso, não é visto como trabalho, porque tá ligado ao nosso trabalho, né? Diário. Então, na sociedade que a gente vive, que é uma sociedade patriarcal, machista, isso não é considerado nem trabalho, né? A gente fala de jornada dupla, tripla, etc. Acho que esbarra muito nesse lugar, sabe? De a gente pensar, como que a gente cuida disso aqui? Porque não adianta só construir uma ponte, construir um prédio, sabe? A gente precisa cuidar das coisas também. E não tem nada super tecnológico que vai resolver um problema de desmatamento, um problema de poluição, que não cuidar daquele lugar. Do que plantar coisas novas, plantar mais árvores, do que tirar o esgoto que tá indo ali, do que limpar aquele lugar, do que tirar o lixo, sabe? Esse trabalho frequente, constante, cíclico, é o que vai fazer resolver. Se você mora numa casa e é minimamente responsável por alguma coisa pra manter ela em pé, você sabe disso. Não adianta fazer uma faxina por mês. Você precisa todos os dias fazer alguma coisa. Essa coisa cíclica, essa coisa constante, é que é o que importa. Na nossa casa, aqui, esse tipo de casa, e na nossa casa, o resto do planeta. E isso ficou muito marcado pra mim, porque é uma coisa que eu acho que é uma coisa que é muito desvalorizada, e eu acho que muitos de nós nos pegamos muito sofrendo com isso. Porque a gente não aprende isso. A gente não aprende a cuidar, né? A gente não aprende a cuidar da casa, a gente não aprende a como enxergar essas coisas como cíclicas, e como a importância de ser cíclico, de ser rotineiro, faz diferença. E se a gente não consegue fazer isso dentro das nossas próprias casas, como que a gente vai fazer isso fora delas? No sentido de, como que a gente vai pensar? Manutenção de um parque, como que a gente vai considerar necessário ter pessoas que ficam lá fazendo esse cuidado? Aí, a Jenny fala, inclusive, sobre as pessoas que mantêm o parque que ela visita sempre, o Rose Garden, e como elas são importantes, e como elas estão o tempo inteiro fazendo coisa ali. Quem tem algum tipo de planta, sabe como é necessário fazer muitos cuidados, todos os dias olhar praquilo. E aí que ela traz um ponto de atenção, que eu acho muito interessante, que é a sua atenção tá focada numa coisa, você tá prestando atenção naquilo ali, sabe? Diferente do quando você tá scrollando a rede X, Y, Z, e que você nem percebe quanto tempo passou. É como se a gente estivesse não atento fazendo aquela coisa. Eu acho muito doido como o nosso cérebro liga e desliga, ao mesmo tempo ele tá ligado, a gente tá fazendo coisas, tanto que se você fizer isso antes de dormir, você não vai dormir, porque você fica totalmente ligado, ao mesmo tempo que se te perguntarem, o que você tava fazendo? Você vai falar, não sei. O que você viu? Não sei. O que você leu de interessante? Não sei. Né? Eu acho que é uma coisa muito esquisita que a gente vive hoje em dia, nesse sentido. A gente não consegue parar pra prestar atenção, a gente não consegue ler direito as coisas, a gente não lê as coisas, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, você vai ver as pessoas estão perguntando coisas que estavam na legenda da foto. Eu gosto muito desse formato de vídeo, por exemplo, porque eu acho muito bom, porque eu consigo falar bastante coisa, na velocidade que eu falo, não sei se alguém vê os meus vídeos acelerados, mas eu já amo outro tópico, inclusive, mas que vocês podem parar e sentar pra eu me ouvir, vocês podem me ver se vocês quiserem, vocês podem colocar no fone de ouvido, e ficar só me ouvindo, tipo um podcast. Mas a gente tem um tempo que eu consigo elaborar minhas ideias. Enquanto eu tô elaborando aqui as minhas ideias e contando pra vocês desse livro, por exemplo, vocês estão fazendo esse processo de volta também, vocês estão fazendo um processo ativo de ficar pensando sobre isso. Agora, quando a gente tá simplesmente scrollando coisas e vendo assim, rápido, a gente não tá fazendo esse processo ativo de pensar sobre, né? Por isso que eu gosto tanto de podcast, de vídeo longo e de texto, por exemplo. E que eu não gosto do Instagram. Vocês já sabem, né? Eu detesto aquela rede social ao lado. Depois tem um outro momento que eu acho muito bonito, que também foi um dos momentos que eu, assim, ó, eu quase chorei nesse momento, que ela vai falar sobre como a gente tem uma visão muito utilitarista da natureza, né? Que a gente, como sociedade, tá acostumado a olhar um lugar em natura e pensar o que a gente pode fazer aqui? Como que a gente pode tirar isso que tá aqui e botar uma outra coisa? Que é uma discussão que acontece muito quando a gente vai falar de floresta amazônica, que as pessoas falam que tem que levar o progresso. Mas o que é o progresso? Destruir a floresta pra fazer uma cidade? Isso é progresso? Por que isso é progresso, né? Esse debate a gente vai fazer na próxima reunião do Clube do Livro, na reunião de novembro, com o livro Pós-Extrativismo e Decrescimento. Tava olhando porque ele tá aqui em cima, né? Um instante. Se você quiser, inclusive, vou deixar o link sobre como participar do Clube aqui embaixo. Mas o que eu ia falar da cena do livro é que ela vai falar sobre uma árvore, que é uma árvore que tá num lugar meio ruim de acessar, numa colina, assim, e que, provavelmente por isso, ela cresceu de um jeito diferente. Ela ficou mais retorcida, menor. E essa árvore é centenária. diferente das amigas dela, que foram todas derrubadas, porque na época se pegava essa madeira pra construir coisas, aquela ali não foi, porque ela era estranha, né? Então ela ficou meio que como uma árvore solitária naquele lugar. E aí a Jenny traz tipo uma fábula, uma parábola, que fala sobre essa utilidade dessa árvore. A história é referenciada ao autor Zhuang Zhu, um filósofo chinês. E essa história é sobre um carpinteiro que vê uma árvore, uma árvore grande, né? Numa idade, num tamanho super impressionante. E ele passa por ela dizendo que ela é inútil, que ela chegou naquela idade porque os seus troncos enrolados não iam ser bons pra fazer coisas. Depois a árvore vai aparecer em sonho pra esse carpinteiro e vai perguntar Você tá me comparando com aquelas árvores úteis? Aí a árvore aponta pra umas árvores que tem fruta, umas outras árvores que são normalmente derrubadas pra fazer tábuas e pra construção, etc. Ela vai falar que talvez ser inútil tenha sido uma boa estratégia usada por ela, né? Será que ela teria ficado tão grande e tão antiga tão velha se ela tivesse algum uso, né? No fim ela tá falando sobre a resistência dela a capacidade dela de resistir no meio daquelas outras árvores que estavam sendo desmatadas. Ela pega essa metáfora e aumenta um pouquinho falando sobre resistência e ela vai falar que essa imagem dessa do Old Survivor, né? Que é essa árvore que existe lá em São Francisco tem muito a ver com resistência no lugar. E aí ela vai falar resistência estando no lugar é se fazer dentro de um formato que não pode ser facilmente apropriado por algum tipo de valor capitalista. Fazer isso significa recusar essa moldura de referência. Nesse caso essa moldura tem a ver com o valor determinado pela produtividade pela força pela capacidade empresária digamos assim de um indivíduo significa abraçar e tentar habitar algumas ideias difíceis assim de perceber que são a manutenção como produtividade a importância da comunicação não verbal e a mera experiência de vida como último objetivo. significa reconhecer e celebrar uma forma do eu que muda ao longo do tempo que excede as descrições do algoritmo e da qual a identidade não é não para sempre nos limites de um indivíduo num ambiente completamente gerido pela propriação capitalista até nos nossos menores pensamentos fazer isso não é menos desconfortável que usar o o o outfit né a roupa inadequada quando você recebe aquele dress code você usa a inadequada por isso que ela fala que fazer nada é difícil porque fazer nada tem a ver com a gente não pensar nessa produtividade capitalista não só para a gente pensar no nosso lucro individual que a gente está tentando obter por aquilo mas também evitar que alguém esteja conseguindo algum lucro sobre isso nesse livro tem um montão de exemplos de diversas coisas muito interessantes sobre a importância da arte para a gente pensar ativismo sobre como que a gente pode reconectar o nosso eu com coisas que façam sentido para a gente como bicho como ser humano e não como algoritmo que está ou marca que está dentro de uma rede social alguma coisa do tipo para que a gente vire mais humano seja menos máquina eu acho que vale muito a pena ler tem a versão em português eu vou deixar o link aqui embaixo e se alguma dessas coisas fez algum sentido para você também comenta aqui eu vou parar o vídeo agora porque eu já falei milhares de coisas vai ser difícil de editar já deve estar só longuíssimo se você chegou aqui que bom que você está consumindo um vídeo longuíssimo espero que tenha sido uma boa companhia ah e esse sábado dia 2 tem reunião do clube do livro sobre o livro sobre os ossos dos mortos que é o primeiro livro de ficção que a gente vai ler que é da Olga Tsar Coverkir uma coisa assim o nome dela vou deixar aqui a capinha se você quiser saber mais sobre olha aqui na descrição que tem todos os detalhes é isso tchau tchau